Lá 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 lá, lá 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 A saudade do tempo passado Martiriza o meu coração Eu não pude ficar mais calado Vou dizer tudo nesta canção Amo ainda Maria de Lourdes Sabendo que já me esqueceu Por isso não há neste mundo Um alguém mais triste que eu Se chorar valesse alguma coisa Ela já estaria comigo Mas assim cada vez mais distante Esquecer este amor não consigo Faço a última coisa por ela Dar seu nome em minha canção Sabendo que já me esqueceu Mostra a ela o meu coração Faço a última coisa por ela Dar seu nome em minha canção Sabendo que já me esqueceu Mostra a ela o meu coração Lá, 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 lá... Legenda por Sônia Ruberti